Olá meus caros amigos do YouTube, mais especificamente, opa, tá travando a língua demais hoje hein, mais especificamente, olá, viewers do canal Elite Clássico, aqui é o Giovanni, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Croc, The Legend of the Gobbles. Infelizmente, no episódio de hoje, não tem comentários ao vivo, esses são comentários posteriores, tô gravando por cima do gameplay que já foi gravado antes, por que disso? Na verdade eu tinha gravado isso já com comentários, só que por algum motivo do além, que eu não saberia de jeito nenhum descobrir qual é. O áudio dos comentários ficou todo zoado, então eu tive que retirar ele e fazer os comentários posteriores, como vocês podem acompanhar agora. Outra coisa, o que eu ia falar mesmo? Ah é, sobre o vídeo anterior, esse foi o episódio 13, então eu queria falar sobre o episódio anterior, episódio 2, não sei se ficou muito claro. Para a maioria das pessoas, que o porquê do vídeo ter, da data do vídeo ter ficado dia 27 de dezembro, se não me engano é essa a data que tá ali, sendo que eu tava fazendo os comentários como se fosse dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. E na verdade eu tinha gravado, eu acho que eu cheguei a falar isso até nesse vídeo, que eu tinha gravado tudo antes do Natal, para já deixar pronto, porque como eu ia viajar depois do Natal, então eu já queria deixar os vídeos prontos para poder enviar. Só que eu acabei decidindo por enviar o vídeo antes, já que eu não ia ter como enviar no dia 1º, não ia ter como gravar nem como enviar o vídeo. Daí eu decidi enviar ele no dia 27 mesmo, e deixar ele como privado, como eu já tinha feito antes, num dos meus vídeos do Sonic. E aí eu só entrei na minha internet de bosta que eu tenho na praia, Vivo 3G, é uma merda, não recomendo, não usem isso, quem usa isso eu aconselho trocar para qualquer outra internet aí. E aí eu só usei na internet para trocar o vídeo para o público, para o pessoal poder assistir. Acredito que até por isso pouca gente acabou vendo o vídeo, porque como ele não foi postado no dia 1, então quando eu deixei ele como público, daí ele já não estava lá no topo da lista de envios do canal, então pode ser que muita gente não tenha visto o vídeo ali e não tenha, sei lá, não tenha visto o vídeo. Ah, e aliás, sobre o vídeo de hoje, eu estou gravando ele no domingo mesmo, eu espero que eu consiga enviar ele no mesmo dia, senão eu vou me atrasar, mas eu espero que eu consiga editar tudo aqui rapidinho e enviar para o YouTube no domingo mesmo. Então, acho que no mesmo dia que eu estou gravando isso, vocês vão estar conseguindo assistir. Droga, eu odeio usar a Gerundi para falar, mas dessa vez escapou sem querer. Bom, já estou perdido aqui, onde é que a gente está, qual é o nível que a gente está. Bom, vamos tentar salvar aquele globo que está dentro da gaiola, muito simples, é só pegar essa chave. E eu me lembro de ter me ferrado um pouco nesse vídeo aí que eu gravei e ter feito alguns erros grotescos. Eu não estou prestando muita atenção até agora no jogo, então não deu para ver se eu errei alguma coisa muito feia, mas acho que em breve vocês... Ó, é só falar aqui, vem a cagada. É, mas acho que essa não foi a única até, eu acho que eu vou errar mais algumas coisas, se não me engano eu deixei de pegar uma chave lá no penúltimo fase que eu joguei nesse vídeo, acho que eu esqueci uma fase, esqueci uma chave, ou essa aqui. Ah não, acho que é aqui mesmo pessoal, acho que aqui de algum modo eu acabei errando uma chave que tinha por aqui, e acabei não pegando ela, e daí eu não consegui voltar. Deixa eu até ver porque eu não me lembro direito como é que aconteceu. Ó, vou subir de novo. Ali ó, aquela chave não sei como eu não peguei ela, e aí não tinha como alcançar ela de novo, porque eu tinha destruído todas aquelas caixas e ficava muito longe, eu já tentei até umas três ou quatro vezes subir de volta ali pra pegar essa chave, mas não deu. E daí eu resolvi depois não perder mais tempo e seguir logo, foda-se, já não vou conseguir todos os gobos do jogo mesmo, então um a menos que eu não pegue naquela jaula ali não vai fazer muita diferença. Então vocês já sabem, é só pegar essa chave e não fazer que nem eu, não ser um idiota, que nem eu, e de preferência vão destruindo os blocos que tinham lá um de cada vez. Ah, isso me lembra de uma coisa, como é que a gente consegue destruir quando tem blocos um em cima do outro, como é que a gente consegue destruir eles de uma vez só que nem eu fiz ali? Na verdade é só a gente apertar X pra pular e segurar o botão X pelo tanto de tempo que a gente quiser, e daí ele vai destruindo coisas continuamente, inclusive inimigos que estiverem embaixo da gente, enquanto a gente deixar pressionado o botão do pulo, no caso o botão X. Mas nesse caso aí da chave é melhor você só apertar em X pra pular e apertarem o X normalmente pra destruir um bloco de cada vez. Bom, já estamos aqui numa outra fase que eu nem vi qual é o nome dela, que aqui eu acho que eu fiz cagada também. Vamos observar o que eu tentei fazer aqui. Ó, uma, uma, eu ia falar esmeralda, mas esmeralda não, uma, um diamante vermelho ali. Eu acabei entrando aqui nessa passagem. Aqui tem uma coisa interessante, ó, essa caixa, ela esconde dentro dela um gopro. Como é que a gente faz pra pegar ela? A gente tem que, quando a gente for pra cima dela, ela vai tentar fugir, como vocês viram há pouco aí. Mas tem um esqueminha, a gente tem que se posicionar de modo que, quando a gente pular, a gente acaba em cima da caixa. Não é simplesmente ficar na frente da caixa e pular, porque às vezes ela vai meio na diagonal. Então a gente tem que ter meio uma manhazinha. Aí eu resolvi quase me matar de propósito só pra voltar ali pra poder subir em cima disso aqui novamente. Não sei se tinha outro jeito de chegar ali em cima das caixas de novo, mas enfim. E aí eu ia fazer aquele esquema de novo pra voltar lá, mas eu percebi que eu não ia ter como vir pra cá de novo se eu tentasse destruir aquela caixa lá. Então eu deixei como tá ali. Tomara que não tenha um globo ali, não me lembro se tem, mas enfim. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês é o porquê de eu estar falando... Não sei se tá dando pra notar, mas eu tô falando bem baixinho aqui e bem sem emoção, até por consequência de eu estar falando muito baixo. Eu não consigo atingir um nível muito grande de emoção na minha voz, porque eu não posso dar meus gritos que vocês conhecem. Mas porquê de eu estar falando assim é que na verdade hoje tá todo mundo aqui em casa. E eu não sei quem acompanha já o meu canal há bastante tempo, mas quem acompanha há bastante tempo deve saber já da história. Que o pessoal aqui de casa não entende muito essa de fazer vídeos pro YouTube, com exceção do meu irmão, que é mais novo que eu, né? Ele tem... vai fazer 17 agora, agora em janeiro mesmo, dia 14, ele tá fazendo 17. Ele é... então ele é jovem, ele entende isso, mas os meus pais eles não entendem isso de fazer vídeos. Então se eles percebem que eu tô falando sozinho no meu quarto, eles já começam a achar muito estranho. E certamente isso intriga eles a vir aqui e me atrapalhar quando eu tô fazendo vídeos. Eles começam a falar comigo. E daí atrapalha todo vídeo e fica uma bosta. Então geralmente eu gravo quando eu tô sozinho em casa. Só que como eu tenho que fazer esse vídeo, porque senão eu vou não atrasar, eu tenho que fazer isso aqui hoje. Que eu quero enviar ainda hoje, isso no domingo. Então eu tenho que fazer isso aqui hoje. Então eu não tenho muita escolha, então eu tô falando meio baixinho. Espero que não dê mais nenhum problema no áudio, pelo amor de Deus, já deu problema suficiente isso aqui. E conseguimos todos os cristais, ou seja lá como você quiser chamar essas coisas, esses polígonos. Não, polígono não, porque polígono é uma coisa bidimensional. Ou não, tô enganado. Ah, sei lá, depois eu vejo aí qual é a definição de polígono na internet, não tô bem lembrado. Apesar de que eu devia lembrar isso, porque é como estudante de, ex-estudante de engenharia, eu tive muita matemática. Então eu já deveria saber esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos continuar com o croque. Ai, ai, eu odeio do fundo do meu coração essas partes na água. Que deveriam ser partes legais, afinal o croque é um crocodilo, então ele deveria saber nadar direito na água. Pelo menos é isso que o senso comum afirma. Só que não. Os controles dessas seções dentro da água são uma bosta. Quando a gente tenta virar a alavanca analógica pra uma direção, pra fazer ele mudar. Ele vira quase 180 graus. A gente tem que dar leves toquinhos pra conseguir direcionar bem o nadar do croque. Uma bosta. Não ter feito um... Bem melhor, mas a gente suporta, né? Já que croque é um grande clássico. Não são, acredito que não sejam muitas... As partes de nadar do jogo. Então, eu suporto essa péssima escolha dos criadores do jogo no modo como eles quiseram que fosse a movimentação do croque na água. De qualquer forma, terminamos mais um level. Conseguimos aí... Oh, conseguimos uma vida extra. Não deu pra ver ali se deu pra zerar ali pra conseguir mais uma vida. Só que o problema é que não interessa quantas vidas eu tenha conseguido até agora. Eu vou perder tudo nessa parte que foi uma cagada master. Então, se vocês estavam esperando eu me fuder legal até agora, essa é a parte que vocês vão poder rir um pouquinho de mim. Pra quem não entendeu ainda, a gente chegou na fase do boss. E logo de cara que eu vou me jogar duas vezes no abismo, ou não. Não, eu vou morrer primeiro pra esse cara aí. Pateticamente, eu devia ter pulado e logo depois ter feito o ataque da cauda. E agora, na pressa, eu acabei me jogando no abismo. Na verdade, quando eu tava jogando essa parte, o meu irmão, repentinamente, entrou no meu quarto. E não pra me atrapalhar, só pra ver o que eu tava fazendo, mas só o fator psicológico dele ter entrado no meu quarto sem ter sido convidado, e o fato dele ficar me olhando jogar, já foram suficientes pra eu ficar nervoso e errar tudo. Então tá, passamos dessa primeira parte. Agora tem mais uma sessãozinha aqui que eu resolvi, tava acabando o tempo do vídeo, então eu resolvi fazer quase que um speedrun aqui. Não um speedrun, porque isso aí é patético pra tentativa de speedrun, né? Mas eu tentei ignorar a maioria das caixas aqui de diamantes e seguir logo pro boss. E aqui eu não me lembrava muito bem como é que se lutava contra esse boss. Que é o seguinte, a gente tem que esperar ele fazer um ataque específico, esse aí da mão, e aí ele vai ficar cansado, ele vai ficar ofegante aí, e é nessa hora que a gente tem que atacar ele. Só que a gente não pode atacar ele de frente, senão a gente vai tomar dano, mesmo que a gente faça o nosso ataque da cauda, a gente tem que ir meio que pro lado e bater nele. Aí, nesse caso, eu consegui fazer ele cair, mas eu levei dano, então não ajuda muito, né? Eu fiquei com zero diamantes. E aí, como eu me dei muito mal, ó, olha aí como eu tô jogando mal, tô com duas vidas agora, então eu resolvi parar, encerrar o vídeo no meio da luta, e aí no próximo episódio vocês vão ver eu consegui derrotar esse chefe. Então é isso, espero que tenham gostado desse episódio, pessoal, e até mais!